Música A Assembleia Legislativa cedia nesta terça-feira o 5º Fórum Catarinense de Prevenção à Febre Aftosa. O debate é uma realização da SIDASC com o apoio da Federação da Agricultura de Santa Catarina. Em 2007, a Organização Mundial de Saúde Animal em Paris reconheceu Santa Catarina como área livre de aftosa sem vacinação. Uma conquista de 15 anos que se deve a muito trabalho, principalmente dos produtores rurais, agroindustriais com o apoio dos órgãos competentes. O Fórum Catarinense debaterá a importância da prevenção e conscientização sobre a febre aftosa. A doença viral grave é altamente contagiosa, podendo ocorrer em bovinos, suínos, ovinos, caprinos, entre outros animais. O evento será realizado a partir das 9 horas da manhã no plenarinho da Assembleia Legislativa.